Olá pessoal, pois é, então para quem está precisando arrumar um emprego, quer tanto conquistar essa vaga no mercado de trabalho, essa é uma ótima oportunidade. Eu vou conversar com a Blandina Coelho, que é consultora de negócios do SENAC, que vai dar mais detalhes sobre esses cursos, né Blandina? Quais cursos são? O SENAC hoje está com madrículas abertas para o técnico em enfermagem, técnico em estética e técnico em administração. Quem pode se inscrever nesses cursos? É, jovens ou adultos, né, desde que tenha idade acima dos 16 anos, que estejam estudando o ensino médio ou que já tenham concluído. As inscrições são até quando? As inscrições serão até o dia 22 de fevereiro, uma vez que as aulas iniciam já agora na segunda-feira, dia 26. Qual que é a documentação necessária para se inscrever? Documentação necessária, CPF, identidade, comprovante de residência atualizado, título de eleitor, certificado de reservista, histórico escolar, que é o comprovante da escolaridade. Esses cursos têm um valor, né, mas existe uma política de desconto? Como é que funciona? Isso. O SENAC, a política de desconto dele é de 20% para profissionais que atuam no comércio, os comerciários, e 10% para ex-alunos e alunos do SENAC, que já tenham participado de cursos ou outras atividades. Então, para quem ficou interessado, corre aqui para o SENAC, que fica na Avenida JK, número 1825, no Vila Bretas. As inscrições terminam nesta quinta-feira. Você não pode perder. Carla Barros, para o Alterosa em Alerta.